Alguns profissionais são admirados por estudar e investigar a essência e a natureza da humanidade. Além disso, apresentam maneiras para melhorar a nossa percepção da realidade e as relações sociais. Acompanhe agora e conheça esta profissão no Es Profissa. Estudiosos e pensadores, os filósofos refletem sobre a sociedade, sobre questões éticas e morais e até sobre questões políticas. Por muito tempo, foram considerados como pessoas distantes e com pensamentos complexos. É, mas isso ficou no passado, até as redes sociais divulgarem e as pessoas se encantarem com o professor Dr. Mário Sérgio Cortella. Olá! Que bom! Obrigado! Muito obrigada! Você sabe que durante algum tempo nós tivemos muito pudor de sermos chamados de filósofos. Boa parte de nós do Brasil admitia, alguns até hoje, a expressão professores de filosofia. Tá. Em vez de filósofo, porque filósofo parece uma coisa um pouco mais pomposa. Mas hoje já perdemos um pouco esse pudor, a gente segue sem dificuldade. E um pouco graças ao senhor, né, que deu uma desmistificada aí na profissão. Pois é, tem vários e várias hoje nessa área, né, que são capazes de trazer filosofia para o cotidiano do jovem, especialmente para que as pessoas não imaginem a filosofia como uma coisa esotérica, fora do lugar, é uma coisa que não se consegue ter acesso, né, feita por homens idosos como eu, de barbas brancas como eu, pesados como eu. Isso também continua existindo, mas há um outro modo de fazê-lo que é muito bom. E aqui, neste Ex-Profissa, a gente vai aí ajudar os jovens a esclarecerem dúvidas e o senhor passar um pouquinho dessa experiência. Que bom. Como a filosofia entrou na sua vida? Ela entrou porque quando eu tinha 14 anos de idade, eu nasci em Londrina, no norte do Paraná. Vim para a cidade de São Paulo, onde eu moro há 50 anos, né, com 13 anos. E ao chegar aqui, eu queria fazer uma experiência no mundo da religiosidade que fosse mais densa. Eu queria fazer uma experiência no mundo da religiosidade que não se limitasse à superfície de frequentar um culto. E aí eu decidi que eu ia seguir a carreira religiosa enquanto convivência. E eu entrei num convento, né, eu já estava na universidade, aí eu entrei no convento para fazer aquilo que seria a vida religiosa com os caminitas descalços. E nesse convento fiquei por três anos. Como para seguir a vida religiosa? Eu vou ser no campo católico, que era a minha origem de família. Você precisa fazer filosofia e depois teologia. Eu entrei na universidade em filosofia, entrei na vida conventual, então nunca fui seminarista, porque o seminarista é aquele que vem em tempo anterior. E aí, quando, depois de três anos, eu percebi que eu tinha vivenciado o que desejava, mas que eu não queria seguir a carreira religiosa, eu decidi que eu ia para a área de comunicação por intermédio da educação e da docência. E aí, a filosofia, que já compunha um pouco a minha história como estudo, ela veio nessa direção. Mas tem uma história que é muito mais antiga. Quando eu tinha seis anos de idade, eu tive hepatite. E houve uma época em que a hepatite, para ela poder ser curada, ela precisava de repouso absoluto durante três meses, sem contato com ninguém e comida sem gordura alguma, dado que ela é uma doença do fígado, injeções diárias, das quais eu me lembro até hoje. E algo curioso, na minha cidade, quando eu tive hepatite, não existia televisão. Não existia a possibilidade de eu me divertir, exceto três meses deitado, sem poder me mexer. E não podia encontrar os amigos por causa do contágio. Nesse sentido, eu tinha só duas possibilidades de ocupar o meu tempo. O rádio, que eu ouvia, mas eu tinha seis anos de idade, e a leitura. Na primeira semana, eu li todos os gibis que tinha em casa, revista em quadrinhos. Na segunda, os vizinhos trouxeram as restantes. Na terceira, os livros de pessoas da minha idade. Na quarta semana, de todas as dezesseis, eu comecei a ler aquilo que trouxeram. Depois, acabaram os vizinhos dos livros e começou o livro de filosofia. E, claro, eu li, por exemplo, Meditação, do Descartes, com seis anos de idade. Eu não entendi. Não tem importância. Eu estava usando ali o meu tempo, naquele momento, como ocupação. Eu li Irmãos Karamazov e Dostoiévski, no qual ele coloca uma questão seríssima, que é, se Deus não existe, tudo é permitido. Ora, essa discussão, naquele momento, serviu só para a minha ocupação de tempo. Com o passar das décadas, ela serve como ocupação de vida. Isso que é transformar, né? Alguma coisa adversa. Claro, né? Uma das coisas boas da vida é você usar, como diz a antiga frase, o teu tropeço como um impulso. Há pessoas que, no tropeço, elas escolhem voltar para trás e desabar. Outras pessoas que, às vezes, conseguem escolher o tropeço como sendo um impulso, né? Para um movimento que leva adiante. Professor, muitos jovens acreditam que o filósofo é pago para pensar o dia inteiro. Conta aí para eles como que é essa profissão. É, a filosofia, ela é um pensamento metódico, organizado, estruturado. Mas filosofia não é delírio. Não basta começar a delirar que você já está filosofando. A filosofia é a colocação, para nós, de questões sobre o porquê da realidade, o porquê das coisas no campo do conhecimento, do afeto, no campo da arte. E isso nos leva a termos, sim, a necessidade de uma dedicação. Quando alguém se forma em filosofia, ele pode caminhar ou para a docência, isto é, para o ensino, ou pode caminhar para o exercício da escrita de livros nesse campo, ou pode caminhar, por exemplo, para a ação até no mundo de empresas. Hoje há muitas empresas que contratam pessoas formadas em filosofia pela capacidade que alguém tem de ter em filosofia de um pensamento que saia do óbvio, que comece a questionar e trazer indagações. Por isso, é muito comum hoje algumas empresas terem nas suas equipes multiprofissionais alguém que venha de uma área porque ajuda a inovação, a criatividade, a reflexão. Por isso, o dia a dia de alguém dessa área é muito dependente do que a pessoa vai seguir. Se ela vai à docência, se ela vai à escrita, se ela vai ao mundo da empresa. Eu fiz uma escolha, que é estar nos três. Portanto, isso exige de mim que eu há décadas, eu preciso acordar cedo, como é o meu hábito, há mais de 40 anos que eu acordo às 4 e meia da manhã, e sigo com as minhas rotinas de leitura, de estudo, de ensino, de rádio, de TV, de docência, de escrita, de palestra. Ela exige muito, mas é absolutamente prazerosa. Uma coisa que uma pessoa não pode imaginar quando ela entra no campo da filosofia é que ela vá ter, por exemplo, um retorno de natureza econômica financeira que seja tão expressiva quanto outras atividades. Não é uma atividade com uma remuneração que seja exuberante. Ela não oferece à pessoa algo muito além de algo que é com algumas rotas para a felicidade. Que bom, né? Se a pessoa identificar felicidade como sinônimo de propriedade, ela vai ter alguma dificuldade nessa área. O senhor começou na carreira religiosa, né? Chega a ser uma missão a filosofia, o senhor acha? Olha, eu acho que é muito estranho quando a gente a coloca estritamente como missão, porque dá a ideia de que eu tenho uma tarefa acima de outros humanos. Tá. E, portanto, eu fui encarregado por forças, sejam desse mundo ou não, para ir convencer e salvar a humanidade. Não gosto muito dessa ideia, não. Inclusive, porque existe... Muita responsabilidade. Claro. E existe má filosofia. O nazismo tinha filósofos. O fascismo tinha seus filósofos. O que significa que nós precisamos de cautela para imaginar que não é qualquer filosofia. Existe uma filosofia que é autoritária, que é alienante, que leva a um desvio da capacidade e autonomia das pessoas. Portanto, a filosofia que se deseja é aquela que oferece às pessoas a ideia da emancipação. Tá. Eu gosto muito dessa palavra, emancipar, porque na origem, vindo do latim, ela significa tira tuas mãos de mim. Tira tuas mãos de mim. Ex manus capere. Tira tuas mãos de mim. Me deixa livre. Para usar a expressão do interior, assim, larga de ouro. A ideia é de, assim, eu sou livre para pensar por mim e agir por mim. Eu sou livre para pensar por mim e agir por mim, mas eu não sou sozinho. Eu não sou o único do mundo. Isso significa que eu penso e ajo com autonomia. Mas eu não sou soberano. Soberano é a pessoa que faz o que ela quiser, independentemente dos outros existirem. Isso é um equívoco. Viver é viver em condomínio. Vivemos juntos. Por isso, sem dúvida, a minha capacidade na filosofia precisa ser de alguém que desenvolve a força da emancipação. Para dificultar uma vida que seja robótica, automática, superficial, banal, inútil. A gente pode dizer que o senhor conseguiu traduzir a filosofia, né? O senhor trouxe as pessoas para perto da filosofia. Olha, é um dom, é o estudo, é a leitura? É o que o senhor traz? É curioso porque eu sempre lembro que um dia, Arthur Moreira Lima, que é um dos nossos maiores pianistas, ele terminou um estupendo espetáculo e aí um jovem, em 20 e poucos anos, ele se aproximou e disse assim, eu adorei o que o senhor fez. Eu daria a vida para tocar piano como o senhor toca. Ele disse, eu odeio a vida. Foram 30 anos, 8, 9 horas por dia de estudo e ensaio. O que eu quero dizer com isso? Claro que coube também a mim, não só a mim, fazer com que a filosofia pudesse ser melhor traduzida. Mas ela resulta de um esforço. Às vezes as pessoas dizem, olha, você tem o dom, né? Eu digo, cuidado. Faz 60 anos que eu estou na escola, como aluno e professor. Cada dia eu estou numa cidade ouvindo, aprendendo, falando, prestando atenção, conversando com pessoas. Isso exige um esforço imenso. É claro que é prazeroso, mas evidentemente nem tudo aquilo que gera prazer é ausente de esforço, ao contrário. Por outro lado, e isso é importante que a gente sempre guarde, a capacidade que você tem de um esforço nessa direção, ela é altamente compensatória pelo tipo de resultado que a gente consegue. Quando vê que as pessoas, de repente, elas deixaram de ter a filosofia como sendo algo inatingível e passaram a tê-la no dia a dia, nas redes sociais. Eu fui muito favorecido, eu e outros colegas dessa área, porque nós chegamos junto com o mundo digital. O mundo digital, ele fez com que a minha sala de aula, que antes tinha 50 pessoas, passe a ter milhares, ou milhões. O mundo digital fez com que a minha fala, que ela era mais restrita, das paredes, às vezes, de uma escola, que ela ganhasse uma dimensão que antes ela não tem. E é curioso, algumas pessoas não imaginam, mas uma parte significativa hoje dos meus leitores tem menos de 20 anos de idade. E uma parte desses, que tem menos de 20 anos, ao serem perguntados, mas como você chegou até meu livro? Ele disse pela internet. Ele chega ao mundo digital, ele aprecia, eventualmente, alguma fala, e aí ele vem até o livro como plataforma papel. Não é a única plataforma que ele usa, mas ele chega nela também. Por isso, quando do aparecimento do mundo digital, especialmente nos últimos 20 anos, foi magnífico para quem é dessa área. Pareceria até estranho que a filosofia, que é quase sempre conectada a coisas antigas, que ela tenha uma ligação forte com a modernidade. Com a tecnologia. E tem, porque isso é algo marcado pela nossa trajetória e é bom demais. Qual o perfil que o jovem precisa ter para seguir nessa área? A primeira coisa é que nem sempre uma pessoa vai para a área de filosofia como primeira escolha. Há muitas pessoas que elas precisam garantir a sobrevivência no cotidiano. E ela terá a filosofia como sendo uma escolha após ela seguir uma outra carreira. É muito usual que você tenha pessoas que se dirigem para a área técnica, ou que vão fazer, digamos, um curso no ensino médio, que dê a ele alguma garantia para a sobrevivência como profissão. E ele vai buscar a filosofia como sendo uma capacidade de elevar o conhecimento que tem. Nem sempre a filosofia é recomendável num primeiro momento como primeira escolha. Afinal de contas, dependerá do que você quer. Quer ser docente? Então, esse é o lado. Quer ir para o mundo da empresa? Você terá que ter uma dedicação um pouco mais intensa. Por isso, muitas vezes a pessoa faz uma graduação, digamos, no nível superior em administração, economia e engenharia, e aí ela passa um pouco para o campo da filosofia. Por outro lado, o que será o perfil de um jovem que queira fazer a filosofia como seu primeiro? Primeiro, desculpa. Primeiro, é que ele precisa ter uma noção muito nítida que há necessidade de ter um encantamento pela leitura. É um encantamento pela leitura. Segundo, ele tem que se habituar com algo que é uma dedicação muito forte. Porque a filosofia não é o sentar, como eu fico às vezes, na beira de um bar, numa conversa na praça, no canto da rua, dizendo, Poxa vida, que coisa, né? Não, está ao contrário. É um pensamento metódico, sistemático, estruturado, que exige de nós uma capacidade de dedicação muito grande. Em terceiro lugar, e último, esse jovem tem que ter um perfil de uma inconformidade organizada. Porque existe uma inconformidade que é da mera revolta. Assim, eu estou revoltado, a vida não tem sentido. Isso não leva a nenhum lugar. Isso não acontece com os jovens, não é professor? Acontece com vários de nós, mas alguns transformam essa energia vital, uma energia importante, em algo canalizado para uma ação. Há uma diferença entre o revoltado e o revolucionário. O revoltado é aquele que fica indignado e só esperneia. E vive dizendo que, horror, alguém tem que fazer alguma coisa. O revolucionário é aquele que, indignado, decide se organizar com outras pessoas, inclusive, para impedir que aquilo aconteça. Vou te dar um exemplo comum. Ônibus lotado, na cidade de São Paulo, onde eu moro, Avenida Paulista, 6 horas da tarde. Chuva, janelas fechadas, calor imenso. Eu pendurado dentro do ônibus, do busão, sem conseguir respirar com aquele calor, querendo ir para casa, com fome. Eu tenho dois pensamentos naquela hora possíveis. O deles, que é o do revoltado. Que nojo, um dia eu vou ganhar uma grana e vou saltar daqui, nunca mais vou pegar uma coisa dessa. Tem a do revolucionário, que é, eu preciso me juntar com outras pessoas e impedir que o transporte público seja desse modo, que a gente seja submetido a essa condição degradante. Ora, isso significa que essa inconformidade organizada, ela é acima de qualquer coisa, a capacidade de olhar o mundo, ver que ele é assim é, notar que ele é assim não precisa ser e nem deve ser. E a filosofia pode colaborar, sozinha não. Por exemplo, filósofos não movemos usinos hidrelétricas, não construímos tecnologias, mas nós ajudamos um pouco a pensar sobre as razões daquilo que é preciso fazer. Por isso, ela não é uma forma de saber prático, ela ajuda a esclarecer a prática, mas ela em si não é prática. Ela ajuda que a nossa prática não seja servil, não seja, como eu disse, robótica e menos ainda alienada. Por falarem sozinho ou não, Maurício de Souza é um ícone de várias gerações e vocês fizeram uma parceria. Como se deu isso e por quê? Maurício de Souza e eu nos encontramos no ano de 2016, na Bienal do Livro de São Paulo. Eu, porque ia lançar um livro e ele outro, e ao nos abraçarmos, a gente não se conhecia e eu já o conhecia como leitor faz esse ano 60 anos, que eu leio Maurício de Souza, desde que eu tinha 4 anos de idade, e ao encontrá-lo, ele disse assim, poxa, eu gosto tanto de você, disse ele para mim, poxa, eu adoro você. Eu comecei lendo, lendo o Bidu, em Londrina, quando eu era menino, que ele publicava as tininhas no jornal. Aí ele falou assim, a gente podia fazer um livro juntos, né, pois bem, saiu o primeiro em 2017, no ano seguinte, 35 reflexões sobre vida, ética, convivência, família, esforço, e ele ilustrou as 35. Esse livro se chamou, vamos pensar um pouco, e aí eu passei a fazer parte da Turma da Mônica, ele até foi gentil comigo, me desenhou na capa mais magro um pouco, né, e aí esse livro fez um sucesso muito grande, e nós decidimos em 2018 fazer um outro, chamado Vamos Pensar Mais Um Pouco, né, e portanto esse livro, ele agrega a arte do Maurício de Souza, que é a arte da comunicação pela imagem, pelo desenho, com um pouco daquilo que é a reflexão filosófica. Agora, ele é uma pessoa inestimável, né, na nossa vida, e portanto estar com ele, não é só honroso, é algo que eu, ao fazê-lo, nunca imaginei que acontecesse. A gente sempre pede dicas, né, para os nossos convidados, uma dica final para os jovens. O senhor deu dica aqui o tempo inteiro, mas para o jovem que está no início da carreira, buscando ali, correndo atrás, buscando atrás de um sonho, né, o que o senhor pode falar? A primeira coisa é o que disse um dia um antigo pensador latino, chamado Publilio Ciro, que ele dizia algo, um plano que não pode ser mudado, não presta. Um plano que não pode ser mudado, não presta. Por isso, a primeira grande dica é a capacidade de flexibilidade naquilo que organiza. Agora, há uma diferença entre ser flexível e ser volúvel. Uma pessoa flexível é aquela que é capaz de alterar a rota. Uma pessoa volúvel é aquela que muda de rota toda hora. O vento bateu e ela muda. Entra para fazer uma atividade, ah, não gostei, muda para outra. Ah, essa não está boa, vai para outra. Isso não é ser flexível, isso é ser volúvel, né. A segunda grande dica é, além da capacidade de ser flexível, não ser de modo algum egoísta em relação ao conhecimento que carrega. Afinal de contas, essa é uma coisa forte. É preciso generosidade mental. Há pessoas que ficam o tempo todo olhando só para elas. E isso é algo que é extremamente restritivo. Conhecimento é partilha. Vida é partilha. É a capacidade de aprender com o outro. Por isso, a grande capacidade maior é repartir aquilo que se sabe, perguntar aquilo que se ignora e praticar aquilo que se ensina. Tela, muito obrigada pela aula. Nossos jovens aí agradecem. E você, gostou? Estamos encerrando a segunda temporada do Ex-Profissa, mais uma vez, com chave de ouro. Assista os nossos vídeos, a nossa série, acompanhe o nosso canal e até a próxima temporada. Feito? Aula. Então, tá bom. Você cumpriu o seu tempo, hein? Não, eu sou o dedico. Não, só preciso que o senhor aqui, ó, deixe um recadinho para os nossos jogos. Deixarei. Consegui, gente. Vai. Pode ir. Pode. Peraí, peraí. Então, acompanhe este episódio do Ex-Profissa. E aí, pessoal? Vem cá, conta pra gente, como é que tá aí com os jovens? É, Paulo. Estamos aqui com os jovens do Ex-Prof. Se você gostou, se inscreva nas nossas redes sociais. Acompanhe o nosso canal Ex-Profissa. Ex-Profissa! E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.